Para os vizinhos, bota lixo e depois bota fogo! É banho de covarde! É banho de covarde! Meu Deus! A mangueira não vai, né? É difícil e faz até chamada. Não quero assim que você bota esse fogo. Aí é o bicho! Que bota fogo! Que bota fogo! Mulher, e seu pai está lá dentro, jogando água. Você vai ter que dar uma fumaça aqui, não. Olha aí, Júlio! Vai pegar a porta da casa dela! Cuidado! E ela não sai de lá! Tá bom! É o vizinho? Ela está indo agora, não está chegando lá. Oi! 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 Meu primeiro é que a gente quer... Ela está arrangada demais. Estou vendo. Não sei como é que está aguentando a fumaça aqui. Que ninguém está aguentando. Lá dentro. Tá! Está tentando jogar água aqui também para poder acabar o fogo. Tá! Depois bota fogo! Tá! Tá tentando apagar o fogo com a mangueira. Tá tentando apagar o fogo com a mangueira. Tchau! Tchau!